Em quatro dias de operação, a Polícia Rodoviária Federal flagrou 469 motoristas dirigindo acima da velocidade da via e 150 foram autuados por ultrapassagem indevida. Isso representa grande parte dos acidentes graves que nós temos em todo o Brasil, que são as colisões frontais. As colisões frontais decorrem justamente das ultrapassagens indevidas e do excesso de velocidade. No Piauí não é diferente, então a gente teve um alto número de infrações nesse sentido. Isso é reflexo principalmente da falta de planejamento do condutor, que não se planeja na sua viagem, não sai antecipadamente, quer sair tarde e quer chegar cedo ao destino. Então acaba exagerando, acaba desrespeitando a legislação, não tem paciência de aguardar o momento oportuno para fazer ultrapassagem e acaba colocando em risco a sua segurança e das pessoas que estão em conjunto. 1.144 motoristas fizeram o teste do bafômetro. 20 foram autuados por dirigirem embriagados. Sete deles foram presos. Durante a operação aparecida, aconteceram 19 acidentes. 17 pessoas ficaram feridas e duas morreram. Infelizmente, os dois acidentes, um resulta de um problema crônico que tem no nosso estado, que é a presença de animais na pista. A Polícia Rodoviária vem fazendo um trabalho de apreensão de animais, mas ainda é pouco, frente à quantidade de animais que vivem soltos nas rodovias. Então o motociclista veio a óbito após atropelar um animal. E o outro foi uma saída de pista na região sul do estado, foi num trecho que não estava tendo um fluxo elevado de veículos, mas foi contabilizado porque foi dentro do feriado. A Polícia Rodoviária Federal já se prepara para o próximo feriado prolongado. É a Operação Dia do Piauí. A partir de sexta-feira, começa o reforço policial nas estradas federais que cortam o estado. Serão quatro dias de operação. Nós vamos estar aí com pelo menos 10 etilômetros nas nossas 10 unidades em atividade. Além disso, nós vamos estar com cinco equipamentos de radares. Diferente da operação aparecida que iniciou apenas com um equipamento de radar, nessa nós vamos estar com cinco, nós já recebemos um reforço do equipamento, estava para a ferição e tudo, nós já recebemos. E todo o efetivo vai estar mobilizado visando justamente reduzir o número de acidentes e o número de vítimas fatais. Esse é o nosso maior objetivo. As infrações são consequências da nossa fiscalização.